bom pessoal tudo bom bom dia boa tarde boa noite boa madrugada aqui é o mago flater paulo trazendo mais uma um vídeo pra gente discutir uma reflexão aqui do que está acontecendo no momento aqui nós estamos agora com a entrada do inverno né hoje né a partir da meia-noite meia que entrou o inverno né de 21 de do mês 6 de 2021 entrada de inverno né tomar um pouquinho de água e o que eu venho é debater com vocês entrar numa conversa com vocês é de uma situação que nós estamos vivendo no momento né que é a entrada a vinda de um o ressurgimento de uma energia é que estava muito tempo lá no passado da idade média da inquisição né nós estamos vivendo vivendo um exato momento momento de uma neo inquisição até anotei aqui uma neo neo inquisição aí eu preciso pesquisei ali no computador o significado da palavra neo 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 novo né é uma nova inquisição né que a inquisição ela 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 trouxe um momento muito muito triste complicada muita gente pagou com a vida né tô aqui com o computador aqui inquisição santa inquisição que no que pede aqui ó pesquisar aqui no que pede e fala que inquisição ou santa inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da igreja católica romana cujo objetivo era combater a heresia blasfêmia a bruxaria e os costumes considerados desviantes por meio de violência a torturas ou simples ameaça da sua da sua aplicação foram usada pela inquisição para extrair confissões é do dos heredes né no começo do século 12 na França para combater as dissidências religiosas para em particular em relação aos povos cártaros e valdenses entre os outros grupos que foram investigados pela inquisição medieval encontra-se vários seguidores de janros né pessoal trabalhava lá muitos bruxos né muitos bruxos bruxas filósofos cientistas pessoas que estavam focando no desenvolvimento do humanístico né o que é o que estudava na época começou a ter um abertura que e as ideias que estavam naquele momento naquele momento era o 10 que o homem poderia pensar ideias humanistas né tem uma abertura do iluminismo do uma forma de pensar nova de se contrapor a aos dogmas religiosos da religiosos da religião imperava não na época né então muitos muitos bruxos muitos dos nossos ancestrais morreram por estarem lutando pela uma liberdade de estar cultuando uma um deus diferente de um deus de uma religião dominatória escravagista é direito de estar cultuando vários vários deuses tem um viés politeísta bruxos e bruxas feiticeiros magos que fazer o uso de ervas principalmente as mulheres que eram as bruxas da época né das feiticeiras as curandeiras às vezes ela tinha o conhecimento de de manipular uma erva né ela tinha um conhecimento de mexer com uma erva uma erva que curava conhecimento de fitoterapia foi os primeiros médicos as primeiras médicas são as mulheres né na qual eu prezo muito porque eu vim de uma mulher então respeito sagrado feminino porque eu tenho uma mãe que me colocou o mundo tem irmãs exemplo então sagrado feminino foi muito perseguido né por essas essas doutrinas por esses por essas religiões escravagistas dominatórias que pegavam as mulheres prendiam torturavam estrupavam mataram as nossas a minhas ancestrais as suas ancestrais e bruxos bruxos e feiticeiros que foram mortos pela inquisição então hoje nós nós vivemos o pesadelo que era dado do século do século 12 até o século 15 e perseguições de filósofos perseguições de pessoas que pensam diferentes todo mundo que pensava diferente da igreja da época era perseguido se você pensasse diferente você era tomado como um cara fora da lei então as bruxas elas faziam uso das ervas para curar fazer chá remédios entendeu elas foram perseguidas foram queimadas enforcadas os bruxos bruxas feiticeiros magos é todo perseguido por essa inquisição santa inquisição que de santa não tem nada entendeu santa não tem nada que perseguiu matou torturou muitos dos nossos ancestrais né dos bruxos das bruxas feiticeiros e feiticeiras né isso é triste né um é um tá na história isso aí não sou eu tô falando você pode pesquisar em qualquer livro aí que tá falando é qualquer site é que você pesquisa digita no no que pé tá falando sobre aquisição ó e essa energia de de caça a tudo que pensa diferente ela tá em vigor né esse ano porque eu tô quero chamar atenção também para você tomar cuidado com repasse de fake news de notícias mentirosas de fake news né a chamada fake news né notícias mentirosas é porque eu aconselho a vocês assistir aquele documentário chamado o dilema né o dilema das redes que fala que muitos 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 órgãos grupos religiosos grupos políticos vão fazer uso de fake news para poder manipular a cabeça das pessoas para trazer mais membros para os seus para suas religiões trazer mais membros para o partido político fazer lavagem cerebral de partido de direita e de esquerda de centro então eles vão fazer muito uso porque ele sabe que a tecnologia as pessoas estão na tecnologia estão cada pessoa tem a vez a pessoa tem 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 três celular em casa mas não tem reboco na na parede é uma realidade a casa não tem nem piso não tem reboco e não tem laje é telha o cara tem três celular dentro de casa então ele sabe que as pessoas têm celular em casa tem computador então eles vão manipular mesmo pessoa com falta de informação pessoas que não pesquisa não não tem um senso crítico próprio não procuro outras fontes de consulta não tem um filtro para para filtrar toda essa lavagem cerebral que vem via tecnologia celular informática redes sociais e elas vão ser vão ser manipuladas não vão ser manipulados nesse viés de nesse viés de político religioso entendeu é a própria teoria da tesoura né existe existe que tem a teoria da tesoura né direita e esquerda né direita e esquerda só inverte a esquerda direita eles ficam trocando e trocando bem e mal mal e bem entendeu entendeu direita e esquerda direita então é um jogo de de troca de poderes cada um quer estar no poder um certo tema tempo então é essa teoria das tesouras trocas tem as pessoas são manipuladas são usadas coisas como massa de manobra da daquele ou esse partido então o mago o verdadeiro mago ele tem que tá ele tá a parte de toda essa situação ele não pode deixar ser dominado por por essas por essas dominações mentais mostra o mago que é dominado por é por essas energias mostra fraqueza ele não pode nem ser a favor de direita nem de esquerda nem de centro nem nada então ele tem que ter que analisar aquilo ali filtro e claro que ele pode ter opinião dele mas ele tem que analisar ali como um filtro para não ser não está dentro dessa manipulação né e é triste né a gente vê isso em e o mago ele tem que ter ó a iluminação a iluminação desperto a via luciferiânica dele a via luciférica dele de tá com a consciência sabedoria o conhecimento desperto seu senhor senhora seu destino do seu caminho da sua própria iluminação através do conhecimento de saber da sabedoria da inteligência não é a chama bafomé a cabeça de bafomé é o despertar da consciência a iluminação então as pessoas têm que ter clareza dessas dessa matrix manipulatória essas manipulações via política religiosa via qualquer caminho tem que ter essa 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 mentalidade aberta né então nós estamos aí agora numa anel numa nenhuma aquisição né 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 estamos aí voltando à idade média é a a essa energia da idade média então grupos caçando cientistas né você viu as fecnias o negacionismo da ciência e a questão das vacinas né sendo já usada como joguete político negação o negacionismo da ciência da saúde desde criança nós só estamos vivos porque nós tomamos as vacinas lá da coqueluche rubéola pneumonia poliomielite então se a se as vacinas fosse mentira e então você tá vivo porque por causa da mentira não você tá vivo não por causa das vacinas que você tomou quando sua mãe te levou no posto para você tomar quando você era criança bebê então você vai tomar mais uma vacina mais uma vacina vai te livrar de mais uma contaminação tão lógico isso e aí as pessoas insistem e grupos em si se está caçando visões científicas e grupos caçando é filósofos cientistas herveiros bruxos bruxas mago feiticeiro entendeu se você não é daquele grupo daquela tradição religiosa diferente diferente deles você você é visto como o errado o herege o excluído você não faz parte de uma de uma elite dogmática dominatória numa religião dominatória você excluído né se você é de você é de matriz africana você excluído se é do candomblé da umbanda da quimbanda se você é da uica se você é da bruxaria do paganismo se você é mago egoético se você é ocultista você é excluído porque essas vias são vias que trabalham na libertação de correntes escravagistas então claro quem domina não vai querer que você liberte sua mente acorda para a realidade entendeu eles não vão querer que você se liberte que quando você se liberta você desperta o lucifer de dentro de você eles 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 não vão te pegar mais porque essas egrégoras escravagistas elas se alimentam da sua energia mental e você eles precisam das pessoas para alimentar as egrégoras energéticas deles quanto mais eles captarem mais eles vão ficar fortes então quando uma ovelhinha negra sai para outro caminho entendeu passa a ser automaticamente inimigos dessas dessas doutrinas escravagistas dominatórias bom então por isso que todo todas essas 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 egrégoras dessas tradições que eu falei umbanda o quimbanda candomblé paganismo bruxaria o ica ocultismo esoterismo magos emetistas magos salomônicos magos é luciféricos magia luciferiana clifote tudo isso é excluído como como passa a ser inimigo dessas dessas doutrinas escravagistas dominatórias entendeu então é triste a gente ver é grupos é caçando cientista pregando negacionismo e e caçando filósofos artistas bruxos magos pessoas que que sempre estão a jogado pulado mais obscuro né dito obscuro é mas é o culto né na verdade é o é o mago o cultismo os ocultistas nós o cultismo ocultistas temos que nos nos reunir e ainda você vê ainda brigas fofoca muita fofoquinha dentro do cenário ocultista atual pessoas que perdem tempo da sua energia da sua vida causando intriga em grupos e causando intrigas em em facebook grupo de whatsapp então a gente já é discriminado tanto por tantas egrégoras externas que a gente tem que ainda lidar com brigas internas dentro do cultismo então é piada mesmo no brasil acho que o brasil virou piada no mundo todo né tem piada na política piada na economia e a piada e a piada no cultismo também né não deixa de ser piada no cultismo então esse vídeo é uma reflexão desse neo dessa neo inquisição que nós estamos vivendo no 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 senado atual porque quando um um padre e pedófilo ele a ele abusa de uma de uma criança tá tudo certo uma uma um pastor uma pastora evangélica está abusando dos seus seus os seus fiéis Ou está matando, cometendo assassinato Isso aí é normal Quando um espírita Nas suas sessões Ele usa do seu poder Um sacerdote usa do seu poder E abusando de pessoas Está tudo certo Agora, se um quibandeiro Se um macumbeiro Se um bandista Se um bruxo, se uma bruxa, um feticheiro Fizer alguma coisa Isso cai de pau Uma coisa que tem que ser separada A doutrina do cara A tradição do cara Nada tem a ver com o caráter dele Se o cara é doente mental É psicopata, é assassino É serial killer Isso é problema do cara Não é problema da religião que ele segue Não é problema dos espíritos Não é problema dos daimons Para mexer com essas energias Você tem que primeiramente ter equilíbrio mental Fique bem claro isso Cada pessoa é a lei universal É a ação e reação Você Para cada ação da gente Existe uma consequência Entendeu? Isso não tem nada a ver Com o que o cara pensa Ou deixa de pensar Se ele se deixou ser influenciado Por energias negativas O problema é a fraqueza mental Que as pessoas tem Entendeu? Você foi lá Fez um ato Arque com as consequências Desses atos Ok pessoal? Não tem nada a ver com Com religião Com filosofia E a tradição Você fez Somos responsáveis Pelos nossos atos Para cada ação Cabe uma reação igual ao contrário Isso aí é uma lei universal Tão igual como uma gravidade Se você pular de um prédio Você vai se esborrachar lá no chão Pela lei da gravidade Seu corpo vai se deslocar Segundo a 10 metros 10 metros 10 metros por segundo ao quadrado É a aceleração da gravidade Então a cada segundo ao quadrado Você vai se Sua velocidade vai aumentar Você vai se Se patifar no chão Tão qual é a lei da ação e reação Para cada ato que você fizer Vai causar uma consequência Se você está fazendo um ato bom Então você vai ter resultados bons Você está fazendo um ato ruim Você vai ter resultados ruins Se uma pessoa Do nada surta Vai comete um assassinato Mata a pessoa A consequência é que a polícia Vai atrás dela Vai ser presa E ela vai pagar por aquilo que ela fez Entendeu? Se eu me dedico todo dia Para fazer o bem Estou aqui gravando um vídeo Para passar um conhecimento Para você Estou gerando uma energia positiva Mais dessa energia positiva Vai vir para mim Mas se eu fizer um ato ruim Para prejudicar alguém Entendeu? Consequentemente Isso vai ter uma consequência Um ato Uma ação Que vai ter uma reação Então somos responsáveis Pelos próprios atos Pelas nossas próprias ações Vale a pena Refletir sobre esse tema De neo inquisição Que nós estamos vivendo agora Então ok pessoal Um abraço Tudo de bom do Mago Fraterpaulo Deixa o like Compartilhe Essa mensagem Deixe Temas nos comentários Aciona o sininho Compartilha Aciona o sino Para receber notificações Deixa o like Compartilha Um abraço Ok